Teoria cinético-corpuscular da matéria. Será possível dividir indefinidamente uma maçã? Se eu começar a dividir e dividir e dividir uma maçã, o que é que eu vou encontrar? O que é que eu vou encontrar? Como será a estrutura da matéria? Se triturarmos, por exemplo, pequenos cristais de sulfato de cobre 2, podemos dividi-los ainda mais. Quando os cristais se tornarem muito, muito pequenos, dizemos que temos sulfato de cobre em pó. A esta técnica damos o nome de pulverização. Será que as partículas que vemos macroscopicamente de sulfato de cobre 2 em pó são as menores partículas? Ou será possível dividi-las ainda mais? Hoje em dia, sabe-se que a matéria é divisível e que todas as substâncias são constituídas por corpúsculos muito, muito pequenos. Se a matéria é constituída por corpúsculos, entre eles terão de existir espaços vazios. Por exemplo, nesta imagem, consegues ver que temos uma seringa cheia de ar. O ar é constituído por várias partículas, como nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, vapor de água, entre outros. Quando comprimimos o ar de uma seringa, este passa a ocupar um volume menor. Ora, este facto só pode ser explicado se existirem espaços vazios entre os corpúsculos. Faz sentido, não faz? De acordo com a teoria cinética ao corpuscular, a matéria é constituída por pequenos corpúsculos, que é impossível observar a olho nu. Teremos que utilizar os meios mais sofisticados para conseguir observar a presença destes corpúsculos. Os corpúsculos estão em constante movimento. Tal é possível constatar quando sentimos no ar o cheiro de um perfume de alguém que ainda se encontra longe de nós. E por último, entre os corpúsculos existem espaços vazios. E isso, tal como foi explicado anteriormente, é possível observar quando pressionamos ou comprimimos o ar dentro de uma seringa e, ao verificar que há uma diminuição de volume, é porque, garantidamente, entre os corpúsculos de ar, têm que existir espaços vazios. As unidades estruturais da matéria, ou seja, as unidades que constituem toda a matéria que se conhece, são átomos, como no exemplo que aqui está representado, o ouro. Moléculas Temos, por exemplo, o etanol, temos ainda, como no outro exemplo, a água, o oxigênio, o nitrogênio E iões Nos iões temos aqui o exemplo do sulfato de cobre 2, mas outro exemplo também, que é teu conhecido, o cloreto de sódio. Os átomos Ora, os átomos são extremamente pequenos, como já referimos, e hoje sabe-se que os átomos são constituídos por partículas ainda mais pequenas. Os protões, os eletrões e os neutrões. Ora, os protões são partículas com carga elétrica positiva. Iremos considerar uma carga de mais um. Os protões são partículas que se encontram no núcleo. Os neutrões são partículas sem carga elétrica. Encontram-se, tal como os protões, no núcleo do átomo. E, por fim, temos os eletrões, que são partículas com uma carga elétrica negativa. Consideremos menos um. Os eletrões encontram-se em movimento em torno do núcleo, numa zona que é designada por nuvem eletrónica. Tal como eu já referi, temos aqui uma representação de um átomo. Esta representação, atenção, não se encontra à escala, em que, no núcleo, tal como disse há pouco, temos os protões e os neutrões. E, na nuvem eletrónica, é onde se encontram os eletrões. Esta imagem não está garantidamente à escala, porque, só para teres uma noção, se o núcleo fosse representado por uma formiga, a nuvem eletrónica teria a dimensão de um estádio de futebol. Como num átomo o número de eletrões é exatamente igual ao número de protões, os átomos são partículas eletricamente neutras. As moléculas são constituídas por dois ou mais átomos, fortemente ligados entre si. Temos como exemplo a molécula de oxigênio, constituída por dois átomos de oxigênio, a molécula de cloro, constituída por dois átomos de cloro, e a molécula da água, constituída por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Estes são três exemplos de substâncias cujas unidades estruturais são moléculas. Temos ainda os iões. Ora, os iões são unidades estruturais, mas com carga elétrica. Os iões tanto podem ter uma carga elétrica positiva como negativa. Os iões formam-se quando um átomo ou grupo de átomos perde ou ganha eletrões. E desta forma, já não existe neutralidade. Por exemplo, um átomo de sódio pode perder um eletrão. Como o eletrão tem uma carga elétrica negativa e o átomo inicialmente é eletricamente neutro, ao perder uma carga elétrica negativa, então o ião que se forma terá uma carga elétrica positiva. Por sua vez, se um outro átomo, neste caso agora um átomo de cloro, ganhar um eletrão, ora, o átomo inicialmente era eletricamente neutro, ao receber um eletrão, que é uma carga elétrica negativa, vai transformar-se num ião cloreto, que será um ião negativo. Os iões com carga elétrica positiva designam-se por catiões, enquanto que os iões com carga elétrica negativa designam-se por aniões. Temos então nestes dois exemplos aqui representados o catião sódio e o anião cloreto.